Olá amigos do canal, espero que todos estejam bem Vamos começar esse vídeo hoje mostrando a dona pipoca Você vai olhar para o pessoal aqui Galera Espero que todos estejam bem, bem-vindos ao canal Paulo Rogério Eu sou o Paulo Rogério Espero que vocês gostem do vídeo Gostando deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal Galera, eu vim mostrar hoje aqui Esse Renault Clio 2006 modelo 7 do Junior Acabou o freio, ele acabou batendo a frente do carro E a gente vai desmontar a panela aqui Tá, já tirei a roda aqui, tá bom Aqui ó, com a chave boca 30 Soltei a porca aqui, tá bom Aí desrosqueando aqui ó Tá, a gente já consegue chegar aqui na lona, tá bom Agora aqui é bem simples, tá Eu vou desmontar aqui, vou dar uma limpada aqui com gasolina, tá bom E vamos atrás das lonas aqui, né Vamos ver aqui e trocar o cilindro de roda também Que é o que deu vazamento aqui Beleza? E é o seguinte, eu mostro pra vocês aí Desmontado Beleza? Galera, a gente já aproveitou E deu uma estendida aqui ó Aí a gente veio mexer aqui no Na parte dianteira pra também dar uma olhada E vamos trocar também a pastilha de freio Que é muito simples pra trocar, tá Chave 13, tá Chave 16 Dá pra segurar Vou simular aqui pra vocês, ó Tá, vamos lá Ó, 13 Tá Já tá até solta E aqui ó, a chave 16 17, melhor Pra gente poder segurar aqui Pra poder soltar, tá Qual que é o serviço que eu costumo fazer? Eu frouxo aqui e solto a de baixo Pra poder levantar o cilindro, tá A pinça de freio Aqui galera, ó Já levantei, ó Aí a gente levanta aqui E só sacar a pastilha, tá O certo aqui é abrir o capu do carro E soltar a tampa do reservatório Pra não Não ter problema de Do líquido do Do fluido, né Cair na pintura do carro Aqui eu costumo fazer o seguinte Aqui eu ponho essa chave aqui, ó E eu abro a pinça Do carro assim, ó Só forçar Tá, ó Forçando assim, ó Aí Já chegou no final, ó Pra você trocar a pastilha Tá bom? Aí aqui, ó Você focha De novo Ó Abre Aí você vai ver que a pastilha, ó Você vai ver que o embolo aqui Ele já fechou Tá? Eu vou tirar a pastilha aqui Tá? Aparentemente já gasta A gente vai aproveitar E vai fazer a troca Dá mesmo Tá bom? Já mostro pra vocês aí Na hora que estiver colocando Vou filmar aqui, ó Como é que é preso A mola Ó Isso é muito importante Ó Essa molinha aqui Ó E essa aqui Ó Ó Galera Acabei de Eu vou só trocar Acabei de montar aqui Com meu filho Confesso pra vocês Que pela primeira vez na vida Eu apanhei pra pôr essas travas Nossa Essa trava tá muito forte Meu alicatinho aqui Não conseguia Aí em dois conseguimos Tá? Montamos aqui, ó Tudo novinho Cilindro novo O que eu vou fazer nesse lado Eu vou fazer no outro, tá? Que é muito fácil, tá? Eu montei Na verdade Todo esse conjunto fora Eu só vim aqui e encaixei Tá? Só vim aqui e encaixei direitinho E E E agora eu vou Vou pôr aqui a A panela Tá? Vamos ver se consigo pôr com uma mão só Ó Conseguimos Aí aqui, ó Nesse parafuso aqui A gente vai fazer a regulagem da lona Tá bom? Tá? Você pega uma fenda Obrigado, filho Ó Você pega uma fenda E aqui Você vai girando Até Até encostar aqui Tá bom? Por causa do freio de mão Tá? Já mostro aqui tudo montado Galera, ó Montado Tá? Aí se você quiser regular aqui a lona Tem a rosetinha Tá? Para regular aqui Sem desmontar aqui Tá? Eu vou pôr a roda E por último Eu ponho a tampa Depois que sangrar o freio Tudo direitinho Agora a gente vai lá para Para a parte dianteira Lá para Para trocar a pastilha Mostrar para vocês Pera, ó Voltando aqui agora Na parte do freio dianteiro Aquilo que eu falei para vocês, ó Colocou Colocou a pastilha nova Tá? Abriu aqui o cilindro Só rodar E encaixar Ó É isso aí Agora eu vou pôr o parafuso aqui Só que aí eu tenho que fazer força Para pôr aqui Não vai dar para filmar Mas aí eu já mostro para vocês Tudo no lugar Ó, galera Apertado aqui Tá? 13,17 Apertado aqui, ó Livre Só que lembrando Tá? É o seguinte O... Na troca Aqui Vai o eixo Que faz correr A pinça Aquela é flutuante Tá? Lembrando que tem que limpar Esse eixo aqui Eu limpei E acabei passando Um pouquinho de graxa Tá? Pô, ó Viu como ela corre, ó Ó Ó, para dentro e para fora Você entendeu? Que aqui é a folga Que vai ficar da... Da pastilha Para fazer o ajuste Tá joia Então isso aqui Eu acho que é Que é importante mostrar Tá? E é o seguinte É... Eu já mostro aqui Com a roda no lugar Eu acho que eu não preciso mostrar, né? Vou trocar do lado de lá também A... E a... O cilindro de roda traseiro Tá bom? Eu já mostro aqui Com a roda no lugar Aí galera Aqui, ó Rodinha finalizada No lugar Aí para finalizar o vídeo Eu já finalizo Com ele funcionando Saindo da garagem aqui Beleza? Agora a gente vai Colocar o fluido Fazer a sangria Tá? Aí a gente já finaliza Era, ó Roda dianteira Montada Pastilha E aqui, ó Tá? Cilindro da roda Lá do direito colocado Uma coisa bacana Eu vou limpar aqui Mas a gente trocou Sem... Sem precisar É... Desmontar o... A sapata do freio Tá? Eu só peguei a fenda Abri mais aqui Com o cilindro antigo E tirei Coloquei o novo aqui Da TRW Tá bom? Trocou os dois Aí agora a gente vai montar Para finalizar mesmo Mostrar o carro Com o freio E tudo aí Beleza? Tá lá Carro pronto Já fizemos o teste Todo certinho Galera, eu acabei não filmando Andando no carro Porque acabou a gasolina Aqui o nosso Del Rey Eu acho que até Esse vídeo sair Eu já mostrei o carro No canal Tá? Del Rey Guia 87 Que foi meu Voltou Foi de 5 anos Consegui resgatar ele Tô... Tô montando de novo Né? Já tá ficando com a aparência Melhor o carro Né? E é isso E é isso Tá bom galera? Queria agradecer Né? Muito obrigado aí a todos aí Que assistiram o vídeo Ficaram até o final Tá? E logo mais Mais vídeo de manutenção Mais 1008 Mais Del Rey E tem outra novidade no canal Logo mais aí também Que é um outro carro Que entrou no canal também Beleza? Forte abraço Pra todos aí Até o próximo vídeo Ó quem tá presa Do outro lado do portão Ali ó Né pi? Ó lá Abraço galera